O Comércio Rural, aprovado pelo Conselho de Ministros, contempla a construção de 200 casas em cada município. O programa prevê também a dinamização do comércio rural, com a criação de redes que vão ligar todos os municípios de Angola. Este é um dos assuntos que trouxe a Luanda, governadores provinciais e administradores municipais. Os executivos passaram em revista o processo de atualização do registro eleitoral de 2011 e o sistema de gestão financeira do Estado no quadro do Programa Municipal Integrado de Desenvolvimento Rural, Combate à Pobreza. Para além dos governadores provinciais, o Conselho Consultivo do Ministério da Administração do Território contou também com a participação dos administradores municipais, que receberam conhecimentos práticos de como devem implementar o Programa Integrado de Desenvolvimento Rural, Combate à Fome e à Pobreza, à luz da avaliação feita pela Comissão Permanente do Conselho de Ministros, na sessão de terça-feira, 12 de julho. O programa já está a ser implementado em todos os municípios e abrange os setores da educação, saúde, saneamento básico e abastimento de água e energia às populações. O programa contempla ainda ações e projetos concretos nos domínios da construção de infraestruturas, vias de acesso e comunicações, bem como agropecuária e comércio rural. O município de Hombanja está banhado por um rio cunene, a maioria do que procorra, 200 quilômetros dentro da nossa área de jurisdição. E estamos, de facto, a aproveitar as duas margens do rio para a atividade agrícola. E temos 91 cintura verde, também adquirimos a semente para apoio, de facto, aos nossos agricultores. No domínio das pescas, também relaxamos, de facto, a pesca fluvial, adquirimos alguns meios que foram distribuídos, de facto, os pescadores. No município de Canangula, província da Luna Norte, estão a ser reabilhados os postos médicos e construídas novas escolas. Estamos a reabilitar e construir postos de saúde que permitam a assistência médica e medicamentosa às populações do município, bem como também a construção de algumas escolas, portanto, que nós temos necessidade para as crianças estudarem. A nível da habitação, o programa prevê a construção de 200 casas sociais em todos os municípios do país. Vamos, de acordo com as orientações, fornecer materiais para a autoconstrução dirigida. E, a nível do município, também estamos a trabalhar com as comunidades de formas a ordenarmos os bairros, no sentido de orientarmos que haja uma autoconstrução dirigida, isto é, a administração acompanhar, o loteamento, atribuir lotes à população e acompanharmos a construção de uma forma organizada. O programa de Água para Todos chegou ao município de Calandula, em Malães. Agora, a preocupação da administração é fazer chegar a energia a todas as comunas. Decorrem estudos para a eletrificação do município de Calandula em termos de, a partir de Capanda, mas, neste momento, utilizamos energia termoelétrica. São grupos geradores para a sede e para todas as comunas. O município de Nancova, na província do Quando Cubango, vive diversas dificuldades desde a falta de infraestruturas e vias de acesso, o que está a atrasar a implementação do programa. É um município onde não existe o sinal da telefonia móvel, nem da Unitela Movicel, o sinal da televisão pública de Angola, com orgulho nacional, o sinal da Rádio Nacional de Angola não existe. Portanto, nós queremos relançar as bases da criação de uma sociedade naquela municipalidade para que os angolanos que vivem no Nancova tenham também o mesmo orgulho de ser angolano. O administrador do Tombo a considera de positivo o exercício que está a ser feito em todos os municípios para a melhoria das condições de vida das populações. Repara-se que todos os municípios, de modo geral, estão a cumprir e o município de Tombo também está a cumprir com aquilo que é a orientação do chefe de Estado, que o mais importante é resolver os problemas do povo. O Conselho Consultivo do Mato passou igualmente em revista o processo de atualização do processo eleitoral. Das 50 casas previstas, 18 estão já prontas desde dezembro do ano passado. O ministro deixou o seu gabinete para no terreno apurar os fatos. O administrador comunal do Ramiro começou com o histórico da empreitada. Esse projeto é um projeto de muito tempo. Tanto é o projeto que iniciou esse projeto o camarada plantar em Angola. Carlos Graça, empreiteiro da obra, descumpriu com os termos do contrato. O atraso da receção das casas deveu-se razões alheias à sua responsabilidade. Desde outubro do ano passado, eu tive três meses para concluir as primeiras 18 casas. O contrato que assinaram dava quanto tempo para se apreender as 50 casas? Não, o contrato era das primeiras 18. Inconformado com as justificações recebidas, o ministro solicitou o subsídio do chefe do Departamento de Administração e Gestão Orçamental dos Antigos Combatentes para falar da verba utilizada. Para estas 18 casas alocamos 117 milhões. Para o arranque das horas 32 casas está em liquidação 38 milhões de casas. Esclarecidas as dúvidas, Cundipayama falou da atenção merecida aos homens que deram o seu melhor para a independência de Angola e prometeu acompanhar de perto o desenvolvimento deste projeto. Tinha muitas informações e agora fiquei um pouco mais à vontade. Alguma coisa, apesar dos pesados, alguma coisa está feita, as casas viviam ali. Nós usamos no mínimo 250 mil residências para os nossos antigos competentes. Claro que, fazeadamente, tanto o antigo como a raiz, a gênese desta independência, devem merecer logo em primeira instância a dignidade que lhe é devida. Obrigado.